Fala galera do YouTube, eu sou o Ale Fontoura, estou aqui na Laranjeira Produções, meu estúdio E hoje a razão do nosso encontro é diferente, estou aqui para fazer um review de dois kits de microfone Que eu procurei e não achei aqui no YouTube, então achei bem interessante estar aí mostrando para vocês um pouco deles E o primeiro é este aqui, da Tajima, é lançamento Tajima Audio Group, Drum 7 ou 7 para quem preferir Já falando um pouco dele, sem enrolação, direto ao assunto Gostei bastante, achei o som bem claro, uma clareza bacana Não gostei tanto do microfone de burro, mas vai estar o vídeo aí para vocês verem, o review Então vou deixar para vocês tirarem suas conclusões O segundo é este aqui, da SKP Pro Audio Que eu também procurei e não achei muita coisa Já indo também direto ao assunto Agora esqueci a palavra, putz, deu um branco E já também indo direto ao assunto Este aqui a gente acabou não testando É o DMD 703 Porque dizia ali que era para congas e bongo Então de repente usar na caixa, a gente usou, não gostou tanto Deixou ele de fora De repente em um outro vídeo a gente faça um teste Só um adendo Falando um pouco mais deste kit aqui, indo direto ao assunto também Achamos o som dele um pouco mais fechado Não tão claro, mas com mais peso Traz um pouco mais de corpo Mas enfim, vamos direto ao review Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então achei interessante fazer esse vídeo aí diferente do que eu sempre faço, né? Eu sou músico, artista, sempre tô postando as minhas músicas aqui, em covers e tal. Mas achei bem interessante fazer algo diferente. Fazia tempo que eu queria fazer algo diferente aqui no canal, então esse foi o primeiro passo. Então se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí, deixa aí uma sugestão do que você gostaria de ver, algum outro review, alguma coisa sobre estúdio, sobre música. Eu tenho vários amigos também que trabalham com isso e a gente pode fazer algo bem bacana aí, que pode ficar interessante pra todo mundo. Então é isso, por hora. Curtam as minhas músicas aí também. E é isso aí, tamo junto, valeu! Ah, e se você quiser saber um pouquinho mais de mim, tem esse vídeo aqui, que fala um pouquinho da minha história na música e como comecei e alguns passos, algumas bandas que passei. E é isso aí, vamos em frente! Resumindo então, dois kitzinhos bem bacanas, o Tajima mais custo-benefício, o outro é um pouquinho mais caro, mas dois kits bem bacanas pra gente ter no nosso estúdio aí, no home studio, lugar que for pra gravar batera acústica. Deixar agradecimento também ao Fábio, a Companhia da Música, que cedeu aí os dois kits pra gente fazer esse review. Deixar um abraço então pro Fábio, pro Diego e pro Rodrigo lá da Companhia da Música e lá você encontra esse produto. Claro que em diversas lojas, mas na minha cidade, Ijuí, Rio Grande do Sul, é na Companhia da Música. Então é isso aí galera, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo!